A Chuva Tô aqui pensando nele, labutando com a saudade Vendo da minha janela a chuva molhando a cidade Enxurrada de tristeza, correndo do meu olhar Coração nesta incerteza, suspira pra não chorar Bate assim meu coração, igual barulho da goteira Lágrimas de solidão, pinga, pinga a noite inteira A Chuva passa depressa, águas de minha saudade E resplandece em meu peito o sol da felicidade Bate assim meu coração, igual barulho da goteira Lágrimas de solidão, pinga, pinga a noite inteira A Chuva passa depressa, águas de minha saudade E resplandece em meu peito o sol da felicidade Hum, hum, hum Eu ando tão cansada de você Nem posso mais olhar na sua cara Eu saio da vontade de sumir Só de ver o meu coração disparar Não tenho mais desejo de deitar Na mesma cama onde você está Me cansa ouvir o som da sua voz Não sei da nossa vida o que será Arrume as tralhas, meu bem Compre a passagem Me diga logo Vou fazer uma viagem Não quero estar por aqui pra despedida Não se arrependa Seu caminho é só de ir Confesso já não dá pra suportar Seu jeito se espalhando por aí Sufoca respirar o mesmo ar Meu peito ameaça explodir Foi muito lindo quando começou Meu bem, você não era chato assim O amor adoeceu Ninguém cuidou Piorou cada vez mais Piorou cada vez mais Morreu em mim Arrume as tralhas, meu bem Compre a passagem Me diga logo Vou fazer uma viagem Não quero estar por aqui pra despedida Não se arrependa Seu caminho é só de ir É solidão acabando É tristeza indo embora Com Lady Laura chegando É só alegria agora É só alegria agora É solidão acabando É tristeza indo embora Com Lady Laura chegando A vida é bonita e boa Se ela for bem vivida Por isso qualquer pessoa Tem que viver bem a vida Não se prender ao passado E nem ter cabeça oca Dar muito abraço apertado E muito beijo na boca É solidão acabando É tristeza indo embora Com Lady Laura chegando É só alegria agora É só alegria agora É solidão acabando É tristeza indo embora Com Lady Laura chegando Nosso canto de verdade É uma alerta dando a gente Pra não pensar em maldade Pra não pensar em maldade E aproveitar o presente Porque o futuro é incerto E o destino e o destino E o destino é enganador Deixe o coração aberto Que vai se encher de amor É solidão acabando É tristeza indo embora Com Lady Laura chegando É só alegria agora É só alegria agora É solidão acabando É tristeza indo embora Com Lady Laura chegando Você me olha, me paquera, me namora Diz pra todos que me adoram E que comigo quer ficar Diz que tem medo Que pra mim é mortis Eu sou igual a coco O peixe cheio d'água pra tomar Você me quer Mas não pergunta se eu quero Já faz tempo que eu espero O corpo está pra estourar Você me quer Mas não pergunta se eu quero Já faz tempo que eu espero O corpo está pra estourar Sobe o coqueiro Tira o fogo Joga o fogo Fura o fogo Dando o fogo Não deixa o fogo esagrar Sobe o coqueiro Tira o fogo Joga o fogo Fura o fogo Dando o fogo Faz o fogo balançar A natureza é muito forte Cria a vida Cria a roupa Escondida Para alguém saborear Se você é especial Sobe o coqueiro Lata o fogo O ar inteiro O fogo Pra vergonhida Se você é especial Sobe o coqueiro Lata o fogo O ano inteiro O fogo Pra vergonhida Sobe o coqueiro Tira o fogo Joga o fogo Fura o fogo Toma o fogo Não deixa o fogo estragar Sobe o coqueiro Tira o fogo Joga o fogo Fura o fogo Toma o fogo Faz o fogo balançar Você me olha Me paquera Me namora Diz pra todos Que me adora Que comigo quer ficar Diz que tem medo Que pra mim é muito cedo Sou igual a coco verde Cheio d'água pra tomar Você me quer Mas não pergunta se eu quero Já faz tempo que eu espero Conquistar pra estourar Você me quer Mas não pergunta se eu quero Já faz tempo que eu espero Conquistar pra estourar Sobe o coqueiro Tira o fogo Joga o fogo Fura o fogo Toma o fogo Não deixa o fogo estragar Sobe o coqueiro Tira o fogo Joga o fogo Fura o fogo Toma o fogo Faz o fogo balançar A natureza é muito forte Cria a vida Cria a roupa Escondida Para alguém saborear Se você é especial Sobe o coqueiro Lá tem fogo O ano inteiro O fogo pra vender e dar Se você é especial Sobe o coqueiro Lá tem fogo O ano inteiro O fogo pra vender e dar Sobe o coqueiro Tira o fogo Joga o fogo Fura o fogo Toma o fogo Não deixa o fogo estragar Sobe o coqueiro Tira o fogo Joga o fogo Fura o fogo Toma o fogo Faz o fogo balançar Sobe o coqueiro Tira o fogo Joga o fogo Fura o fogo Toma o fogo Não deixa o fogo estragar Sobe o coqueiro Tira o fogo Joga o fogo Fura o fogo Toma o fogo Faz o fogo balançar Sobe o coqueiro Tira o fogo Joga o fogo Fura o fogo Toma o fogo Não deixa o fogo estragar Sobe o qualquer, tira o fogo, joga o fogo por um pouco Saudade queima no meu peito Como lava de vulcão Feito uma bala perdida Dentro do meu coração A saudade quando chega Traz também a solidão Machuca tanto e a gente chora E enlouquece de paixão Já sofri, chorei demais Mas o meu amor não vem Levou a felicidade Um pouco de mim também Já paguei todos os pecados Esperando por meu bem O amor que eu sinto por ele Não vou sentir por mais ninguém Fugir dessa paixão Não tem jeito Esquecer esse amor Não tem jeito São coisas do coração Não tem jeito Sem ele eu sou tudo demais Fugir dessa paixão Não tem jeito Esquecer esse amor Não tem jeito Fugir da solidão Sem ele eu sou tudo Já sofri, chorei demais Já sofri, chorei demais Sou muito louco Já sofri, chorei demais Já sofri, chorei demais Já sofri, chorei demais Não tem jeito Não tem jeito Fugir dessa paixão Não tem jeito Esquecer esse amor Não tem jeito São coisas do coração Não tem jeito Sem ele eu sou tudo demais Fugir dessa paixão Não tem jeito Esquecer esse amor Não tem jeito Fugir dessa paixão Confiei demais, me entreguei demais Sem pensar em mim Nesse amor eu apostei Eu te dei amor, dei meu coração Fui até o fim E olha só o que você me fez Saiu da minha vida E nem fez o favor Te avisar E agora arrependido Me pede pra voltar O que você quer mais de mim Se tudo você já levou Levou meu sonho, minha paz De mim você só judiou O que você quer mais de mim Eu só vim ver com a solidão Motivos pra chorar Tentando aliviar O meu coração Saiu da minha vida E nem fez o favor E nem fez o favor Te avisar E agora arrependido Me pede pra voltar O que você quer mais de mim Se tudo você já levou Levou meu sonho, meu sonho, minha paz De mim você só judiou O que você quer mais de mim Eu só vim ver com a solidão Motivos pra chorar Tentando aliviar O meu coração Parei, parei de chorar Parei, parei de sofrer Não sofro mais por ninguém Não sofro mais por ninguém Não choro mais por você Parei, parei de chorar Parei, parei de sofrer Sofri demais por amor Agora vou te esquecer Eu fiquei feito um bezerro desmamado Quando você me deixou Fiquei sozinha na ausência do seu beijo Carente de desejo Com saudade desse amor Sentindo o frio, solidão no coração Por não ter o seu calor Fiquei perdida entre a cruz e a espada Chorei tantas madrugadas De saudade desamor Fiquei perdida entre a cruz e a espada Chorei tantas madrugadas De saudade desamor Parei, parei de chorar Parei, parei de sofrer Não sofro mais por ninguém Não choro mais por você Parei, parei de chorar Parei, parei de sofrer Sofri demais por amor Agora vou te esquecer Parei, parei de chorar Parei, parei de sofrer Não sofro mais por ninguém Não choro mais por você Parei, parei de chorar Parei, parei de sofrer Sofri demais por amor Agora vou te esquecer Eu fiquei feito um bezerro Parei, parei de sofrer Não sofro mais por ninguém Não sofro mais por ninguém Não choro mais por você Parei, parei, parei de sofrer Parei, parei de sofrer Toda vez que você passa em minha frente O meu coração Me alucina Me alucina e me enche de desejo Eu te desejo Eu te desejo Deixa eu te desejo Eu te desejo Eu te desejo Eu te desejo Seu olhar são dois faróis Que me alucina Eu te desejo Deixa eu te desejo Eu te desejo Já foi tudo pro vinagre Já foi tudo pro vinagre Já foi tudo pro vinagre Não tem sinal de melhor A sogra foge com o gelo O sogro foge com a mora Belório já viram festa No enterro ninguém chora O que é mal está aumentando O que é bom do mundo some Honestidade e trabalho Não traz vitórias pro homem Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Pobre do trabalhador Ganha o salário da fome O homem vive explorando A lua, a terra e o mar Quantas crianças na rua Sem escola e sem um lar Gastaram tanto dinheiro Fazendo armas de guerra Daria pra fazer casas Pra todos os pobres da terra Falência e concordada É tudo maracontalha Um golpe bem aplicado Pra quem quer fugir da raia Pancadas e mais pancadas Pancadas no louco do nosso povo Descamisado só ganha surra De chicote novo Quanta miséria na terra A fortuna explodir no espaço É esse o final dos tempos O mundo virou bagaço Nosso pai que está no céu Deu a vida pelo povo Se voltar aqui na terra Morrerá na cruz de novo O mundo virou bagaço O mundo virou bagaço Por cima da dor do mundo passei De canto a canto da vida andei No cascal do amor eu parei No dia que em seus braços fiquei Fiquei amor sem sair do lugar Fiquei enroscada no seu olhar E sem lhe tirar da mente porque A minha metade eu vi em você A tempestade final do meu mar A ilha que eu sonhava encontrar Amor quando no seu chão eu quisei Só Deus viu como feliz eu fiquei Amei, amei, amei Amei, amei Por cima da dor do mundo passei De canto a canto da vida andei No cascal do amor eu parei No dia que em seus braços fiquei Fiquei, amei, 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 amei Fiquei, amei, 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 amei Amei, 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 amei Eu que sei Só Deus viu como feliz eu fiquei Amém, amém Amém, amém Eu não sabia que você era casal Seu telefone descobri por que você A sua agenda comigo esqueceu Do outro lado ouviu uma voz tão diferente A sua esposa foi quem me atendeu Pede desculpa E logo fui dizendo Eu dei bancada Minha amiga foi ligação errada Pede desculpa E logo fui dizendo Eu dei bancada Minha amiga foi ligação errada Desde aquele dia quando vi você passar Descobri que toda minha vida ia mudar Seus cadeiros longos, seu perfume de hotel Você é uma coisa linda, eu sou sua fã Escrevi seu nome na parede do meu quarto Antes de dormir eu olho e vejo seu retrato Sonho a noite inteira abraçar seu corpo e meio Mas que raiva em seu lugar no travesseiro Arrasto um caminhão por causa desse cowboy Garotas ao seu redor Ai, ai, meu coração dói Tanto ciúme assim Razão eu não sei porquê Você não pode ser meu Nem eu também de você Escrevi seu nome na parede do meu quarto Antes de dormir eu olho e vejo seu retrato Sonho a noite inteira abraçar seu corpo e meio Mas que raiva em seu lugar no travesseiro Arrasto um caminhão por causa desse cowboy Garotas ao seu redor Ai, ai, meu coração dói Tanto ciúme assim Razão eu não sei porquê Você não pode ser meu Nem eu também de você Arrasto um caminhão por causa desse cowboy Garotas ao seu redor Ai, ai, meu coração dói Tanto ciúme assim Razão eu não sei porquê Você não pode ser meu Vou soltar meu barco neste rio Deixem que me arraste para o mar Seu chamado forte me atraiu Não importa se eu me afogar Peço ao vento pra me dar a mão Saio do meu corpo sem saber Luzes brilham no meu coração Tenho muito medo de sofrer Tenho na luz o seu olhar O sol e o ar Um brilho feiticeiro Seu amor maior que o mar Eu quero me afogar Me dá de cor do pinzeiro Água doce pode me levar Pra jogar meu barco neste sal Eu talvez não saiba navegar Se for para o fundo não faz mal Mas estou tão perto de você Mas estou tão perto de você Perto do seu corpo, seu calor Vou baixar as pernas Vou baixar as pernas e viver Neste mar azul do seu amor Tenho na luz o seu olhar O sol e o ar Um brilho feiticeiro Seu amor maior que o mar Eu quero me afogar Me dá de cor do pinzeiro O nosso amor é tão lindo O nosso amor é profundo O nosso amor é imenso É o amor maior do mundo Tem gente morrendo de inveja Que só deseja a nossa separação Mas o nosso amor é perfeito Foi Deus quem fez essa união Deixe quem quiser falar Amor não dê ao fim dessa gente Os linguarudos que se danem Vale até bater a língua nos dentes O nosso amor é tão lindo O nosso amor é profundo O nosso amor é imenso É o amor maior do mundo O nosso amor é profundo O nosso amor é profundo É o amor maior do mundo Amor não dê ao fim dessa gente Fale até bater a língua nos dentes O nosso amor é tão lindo O nosso amor é profundo O nosso amor é imenso É o amor maior do mundo Me entreguei de corpo e alma E já fiz tudo E já fiz tudo para me agradar Já colhi flores no campo E fiz mil buquês para lhe ofertar Só faltou buscar estrelas E forrar estradas Pra você passar Mas o gelo do seu coração Meu amor não conseguiu quebrar Porque o puro e verdadeiro amor Você não consegue alcançar Por que você não gosta de mim Se eu gosto tanto de você Por que você não vive pra mim Enquanto eu vivo pra você Quando você precisava Do meu ombro e amigo Pra desabafar No refúgio do meu peito Você fez o leito Para repousar Te fiz ver Te fiz ver que ainda existe Um alma triste Novo madrugar No horizonte eu te mostrei A luz Que conduz ao amanhã feliz De repente sem saber porquê Esqueceu tudo o que fiz Por que você não gosta de mim? Se eu gosto tanto de você Por que você não vive pra mim Enquanto eu vivo pra você Por que você não gosta de mim? Se eu gosto tanto de você Por que você não vive pra mim Enquanto eu vivo pra você Amor você viajou faz um mês e meio Dizendo que em 15 dias ia voltar Já passou do prazo Já passou do prazo um mês e você não veio O trem tá feio e a saudade vai me matar Volte amor Vem me ver Meu coração tá carente Precisando de você Volte amor Vem me ver Meu coração tá carente Precisando de você A noite quando a saudade parte no peito Volte amor Faz uma revira Faz uma revira Volta no coração É uma dor de cotovelo Que não tem jeito Eu não aceito a companhia da solidão Volte amor Vem me ver Meu coração tá carente Meu coração tá carente Precisando de você Volte amor Vem me ver Meu coração tá carente Precisando de você Minha vida sem você vai virar um lixo Minha vida sem você vai virar um lixo Você chegando Você chegando eu vou virar um lixo Eu te amo bicho Não deixe mais eu ficar sozinha Volte amor Vem me ver Meu coração tá carente Precisando de você Volte amor Vem me ver Meu coração tá carente Precisando de você Sai da frente minha gente Meu cavalo é corredor Pois ele está de partida E com ele agora eu vou Meu cavalo vem de longe Vem antes de Adão e Eva E não faço pegá-lo Pois não entro em qualquer ceba Meu cavalo lutou muito Pra me tirar a rua das trevas Voltei o mal na raiz Agora eu sou feliz Nos caminhos que me leva Sai da frente minha gente Meu cavalo é corredor Pois ele está de partida E com ele agora eu vou Sai da frente minha gente Meu cavalo é corredor Pois ele está de partida E com ele agora eu vou Meu cavalo é guerreiro Me dá toda proteção Meu cavalo é corredor Não precisa ter a rua Nem nos pés e nem nas mãos Ele chega e ninguém vê No meio da multidão Meu cavalo sapateia Não deixa rastro na areia Nem levanta pó do chão Sai da frente minha gente Meu cavalo é corredor Pois ele está de partida E com ele agora eu vou Sai da frente minha gente Meu cavalo é corredor Pois ele está de partida E com ele agora eu vou Meu cavalo é corredor Só luta fazendo o bem Sou a feliz amazona Com a força que ele tem Ele corre aqui na terra E nos caminhos além Tenho a sua rédea pega Onde a máquina não chega Meu cavalo vai e vem Sai da frente minha gente Meu cavalo é corredor Pois ele está de partida E com ele agora eu vou Sai da frente minha gente Meu cavalo é corredor Pois ele está de partida E com ele agora eu vou Sai da frente minha gente Dói demais Saber que estou perdendo você É uma barra mas tenho que entender O importante é que você O importante é que você vai ser feliz Seja feliz Nosso passado ficou para trás Que tenha tudo Que tenha tudo que sonhe muito mais Que ela faça tudo aquilo que eu não fiz Vou embora Adeus meu bem Adeus meu bem Não deu certo Nosso sonho tudo bem Vou embora Por aí Enxugue o pranto Quero ver você sorrir Dói demais Dói demais Saber que estou perdendo você É uma barra mas tenho que entender O importante é que você O importante é que você vai ser feliz Seja feliz Nosso passado ficou para trás Que tenha tudo que sonhe muito mais Que ela faça tudo aquilo que eu não fiz Vou embora Adeus meu bem Não deu certo Nosso sonho tudo bem Vou embora Por aí Enxugue o pranto Quero ver você sorrir Vou embora Adeus meu bem Não deu certo Nosso sonho tudo bem Vou embora Por aí Enxugue o pranto Quero ver você sorrir Enxugue o pranto Quero ver você sorrir Enxugue o pranto Você veio com muito carinho Plantou no meu peito a semente do amor Irrigou com o mel dos seus beijos No chão do meu peito a semente brotou Se alastrou pelo meu coração Uma imensa paixão tomou conta de mim Da semente que você plantou Nasceu esse amor que não tem mais fim Você é meu castelo de sonho A minha encantada estrada colorida O meu sol, minha estrela de ouro Luz que ilumina o céu da minha vida Os seus olhos tão belos e claros Eu sempre comparo dois lindos cristais Você é o ar que respiro Meu bem, te admiro, te amo demais Sua imagem tão encantadora Veio com certeza enfeitar meu jardim Seu perfume é uma delícia Eu comparo ao perfume da flor de jasmin Realmente eu já não suporto Um dia sequer ficar sem te ver Esse amor é um doce castigo Meu bem, não consigo viver sem você Em seus braços me sinto feliz Vivo a cada momento uma nova emoção É uma chama queimando no peito Deixando em brasa o meu coração Os seus beijos e os seus abraços Me fez envolver nessa paixão atroz Até penso a cada segundo Que Deus fez o mundo somente pra nós Beijo dia na hora do nascer Toma um gole de estrelas cintilantes Que perfumo nos campos verdejantes Que mergulho no lago anoitecer A natura me ajuda no saber Beijo o vento na brisa tão macia Vou sonhando e bailando poesia Sobrevivo a cantigas matutinas Na pureza das águas cristalinas Com a viola me inspiro em novo dia Com a viola me inspiro em novo dia Tem bestades da vida vou remando Veneirando a pureza do meu ego Tem vezes que até me torno cego Vou viver a essência vou somando Pois um bardo tem que viver sonhando E poetar na canção da correnteza Viajar numa bela natureza Culteando seu canto na viola O esteio sertão em minha mola Acredito em Deus e sua grandeza Acredito em Deus e sua grandeza Acredito em Deus e sua grandeza Tem bestades da vida vou remando Veneirando a pureza do meu ego Tem vezes que até me torno cego Do viver a essência vou somando Pois um bardo tem que viver sonhando E poetar na canção da correnteza E poetar na canção da correnteza Viajar numa bela natureza Culteando seu canto na viola O esteio sertão em minha mola Acredito em Deus e sua grandeza Acredito em Deus e sua grandeza Acredito em Deus e sua grandeza Tem noites que a gente se força, se bate, se vira na cama Pensando em Deus e sua grandeza Pensando em um corpo que um dia passado já nos pertenceu Tem noites que a gente sente tanta falta de alguém que se ama E tudo faria para ter de novo Esse amor que perdeu Suspiro que vai Suspiro que vem É dor, agonia Baixão Combinaria Paixão duentia Saudade de alguém Saudade de alguém Saudade de alguém Saudade de alguém Tem noites que a gente sente que a saudade é tão sufocante Ouvindo somente o gemido do vento do lado de fora Parece dizer-me que onde ele vive de mim tão distante Também vive triste, também não esquece, também sofre e chora Suspiro que vai, suspiro que vem É dor, agonia, paixão, doentia Saudade de alguém Saudade de alguém Saudade de alguém Tá tudo bom demais 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 Eu levo a vida assim Tanto fez ou tanto faz Mesmo tendo os probleminhas Procuro viver em paz Pode chover canivete Que eu não volto atrás Eu posso até dar um tempo mais Desanimar jamais Se a maré estiver alto Encoço na beira do cais Eu vivo sempre sorrindo comigo Tá tudo lindo Tá tudo bom demais Eu vivo sempre sorrindo comigo Tá tudo lindo Tá tudo bom demais 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 Tá tudo bom demais, é, tá tudo bom demais Meu amor largou de mim, mesmo assim tá bom demais Tô vivendo aluguel, mesmo assim tá bom demais Cortaram minha luz, mesmo assim tá bom demais A sogra mora comigo, mesmo assim tá bom demais Tenho pensão pra pagar, mesmo assim tá bom demais Tá tudo bom demais, tá tudo bom demais Tá tudo bom demais, é, tá tudo bom demais Eu tenho probleminhas, porém eu não faço drama Eu só acho que é problema quando a gente está de cama Eu tenho probleminhas, mesmo assim eu vivo bem Não esquento a cuca, não problema, todo mundo tem Tá tudo bom demais, tá tudo bom demais Tá tudo bom demais, é, tá tudo bom demais Meu amor largou de mim, mesmo assim tá bom demais Tô vivendo aluguel, mesmo assim tá bom demais Cortaram minha luz, mesmo assim tá bom demais A sogra mora comigo, mesmo assim tá bom demais Tenho pensão pra pagar, mesmo assim tá bom demais Tá tudo bom demais, tá tudo bom demais Depois que você surgiu em meu caminho A minha tranquilidade chegou ao fim Você pisou em meu peito tão de vacio Até o meu coração virou contra mim Pedi que me desse um pouco do seu carinho Você não me disse sim e nem disse não Mas continuou pisando e com jeitinho Transformou em tempestade essa paixão Com seu jeitinho faz um charminho Tão atrevido que até me deixa fora em vida Para tomar uma decisão Você me toca, você provoca Meu sentimento, você bagunça tudo aqui dentro E afronta o rolo em meu coração Perdi que me desse um pouco do seu carinho Você não me disse sim e nem disse não Mas continuou pisando e com jeitinho Transformou em tempestade essa paixão Com seu jeitinho faz um charminho Tão atrevido que até me deixa fora em vida Para tomar uma decisão Você me toca, você provoca Meu sentimento, você bagunça tudo aqui dentro E afronta o rolo em meu coração Glória a Deus lá nas alturas Nesta canção mensageira Minha fé é muito grande E essa imagem é uma bandeira Deus é nosso pai eterno É a palavra verdadeira Viva as flores do jardim E o aroma do alecrim Pra cantar hoje eu vim Na terra da padroeira Ai, 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 ai O grande rio Paraíba Foi o berço e foi a luz Ai, 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 ai Aonde foi encontrada A santa mãe de Jesus Ai, 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 ai Ó senhora aparecida Nossa mãe brasileira Proteja as romarias Que viajam sem canseira Dia e noite nas estradas Na subida e na ladeira Pra ver a mãe milagrosa Beijar o manto e as rosas E passar horas gostosas Na terra da padroeira Ai, 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 ai O grande rio Paraíba Foi o berço e foi a luz Ai, ai, ai Aonde foi encontrada A santa mãe de Jesus Ai, ai, ai Faz muito tempo Que eu não vejo você Estou pra enlouquecer De tanta saudade sua Quem me conhece Olha pra mim com espanto Ao me ver chorando tanto E amanhecendo na rua Eu reconheço que estou descontrolada Uma mulher apaixonada Não pode pensar direito Minha vontade é só beber e chorar Pra poder desabafar A paixão e o despeito Meu Deus, por esse amor tão louco Cada dia morro um pouco Acabou a minha paz Eu posso até morrer e não demora A razão eu digo agora É paixão e nada mais Faz muito tempo que eu não vejo você Estou pra enlouquecer De tanta saudade sua Quem me conhece Olha pra mim com espanto Ao me ver chorando tanto E amanhecendo na rua Eu reconheço que estou descontrolada Uma mulher apaixonada Não pode pensar direito Minha vontade é só beber e chorar Minha vontade é só beber e chorar Pra poder desabafar Para a paixão e o despeito Meu Deus, por esse amor tão louco Cada dia morro um pouco Acabou a minha paz Eu posso até morrer e não demora A razão eu digo agora É paixão e nada mais Meu Deus, por esse amor tão louco Cada dia morro um pouco Acabou a minha paz Eu posso até morrer e não demora A razão eu digo agora É paixão e nada mais Pela festa da janela Procuro ver ao chegar da noite Meu amor que assobiava Uma canção enquanto ouvia O amor da minha vida Hoje em dia não vejo mais Quero esquecer e não sou capaz Hoje é o vento triste que assobia O vento sopra forte em minha janela Ao anoitecer Precita de volta, meu bem querer Arrasta consigo essa solidão Perdoa um mensageiro Diga pra ele que ainda espero Pois ele é tudo o que mais eu quero Deixar de amor o meu coração Pela festa da janela Procuro ver ao chegar da noite Meu amor que assobia Arrasta consigo essa solidão Perdoa um mensageiro Diga pra ele que ainda espero Pois ele é tudo o que mais eu quero Pra encher de amor o meu coração Pra encher de amor o meu coração Pela festa da janela Pela festa da janela Pela festa da janela